Mova em mim, ó Deus, um espírito reto Em mim, ó Deus, coração puro Mova em mim, ó Deus, um espírito reto Quero ouvir os pra te ouvir Olhos pra te ver E um coração inclinado A te obedecer Quero ouvir os pra te ouvir Olhos pra te ver E um coração inclinado A te obedecer Toma o teu lugar Toma o teu lugar Toma o teu lugar Toma o teu lugar Em mim, ó Deus Coração puro Mova em mim, ó Deus, um espírito reto Coração puro E de novo, em mim, ó Deus, um espírito reto A CIDADE NO BRASIL